Pili Heart, com você, Pili Heart, a partir de agora, Pili Heart Salve, salve galera do Canal 7 Gremista, atenção, informação envolvendo o volante Lucas Silva Lucas Silva que interessava o Cruzeiro, o Cruzeiro fez uma proposta para o Grêmio O Grêmio chegou a escutar a proposta do Cruzeiro e gostou, só que o treinador Renato Portaluco Pediu para que ele não fosse, pediu para que ele ficasse, porque ele está nos planos do Renato para 2023 E aí ontem surgiu a informação de que o Grêmio estaria interessado no meio campista Vina, do Ceará E chegou a sondar o Vina lá, chegou a sondar lá no Ceará E o pessoal do Ceará pediu o Lucas Silva na troca, envolvendo uma negociação entre Vina e Lucas Silva Então ficou esse impasse aí, vamos ver como é que vai ficar nas próximas horas Se realmente vai haver algum tipo de negociação nesse sentido Mas eu particularmente acho que se realmente existir essa proposta, essa possibilidade O Renato não deveria fazer tanto esforço assim para segurar o Lucas Silva Eu gosto desse jogador, ele tem a bola longa, ele tem um arremate de média e longa distância Mas eu acho que ele é um jogador que vem sendo muito pouco aproveitado Até mesmo pelo Renato agora na sua volta nos últimos jogos Não escalou ele com tanta frequência É bem verdade que ele usou um pouco mais do que o Roger vinha usando O Roger praticamente aposentou o Lucas Silva E o Renato foi lá e utilizou ele em algumas partidas Mas não tanto quanto deveria assim Não ao ponto de dizer que ele está nos planos para 2023 Sendo que a gente tem aí o volante Pepe que chegou O volante Felipe Carbarro que chegou O Darlan voltou de empréstimo Tem o Thiago Santos Tem o próprio Bitello já no grupo Tem o Matheus Sarará Enfim, o volante é o que mais tem no Grêmio Então acho que se tiver uma oportunidade Uma proposta boa para liberar o Lucas Silva O Grêmio deveria liberar Até para aliviar um pouco a folha de pagamento Que ele ganha em torno de 400 mil reais por mês Falei mais uma vez para o Canal 7 Grêmio Vem com a gente aqui A gente fala de Grêmio todo santo dia Inscreva-se no canal Tragam mais gente para o nosso canal Vem com a gente aqui no seu canal Tricolor Falei e assina embaixo